Fala galera, o Giovanni aqui pra mais um vídeo, assim, várias piruetas, várias coisas sensacionais E esse vídeo aqui, gente, é um motion case, não, não é um modpack e não, não é um vídeo da série Porque você pode perceber, tô no criativo E a única coisa criativa aqui é o Minecraft, porque eu já faço o mesmo bordão toda hora Então galera, o motion case de hoje é o Projeto E, ou o famoso Project E Que antigamente era chamado de Equivalent Exchange Ou Troca Equivalente E é basicamente, esse é o nicho do mod Então, vamos pro mod galera Não se esquece de se inscrever no canal e dar like e vamos pro Project E Pro último E, o projeto Bem aqui no mod, gente, a gente tem o Project E O Project E, ele é um mod que tem várias versões A última versão dele é 1.15.2, então não tem .16, não me engano Provavelmente tô enganado E, se você quer saber como fazer uma farm de Project E, uma farm de EMC, que é a moeda do jogo Não tem nesse vídeo, não vou ensinar farm nenhuma, tá? Beijão! O que você vai fazer meus lindos e lindas? Vocês vão no meu vídeo que eu ensino a fazer um farm de Project E Simples, vegano, ó, bem rápido Vá tchik tchik tchira da kututuki E você vai Se aqui você não vai aprender farm, você vai aprender algumas funcionalidades desse mod, tá bom? Uma coisa assim, bem uma aula de humanas mesmo E vamos aqui começar no Project E O Project E tudo começou no carvão Que é basicamente isso, você precisa de carvão pra começar no jogo O jogo, você precisa dessa Philosopher's Stone A Philosopher's Stone, ela é uma pedra que você vai criar com diamante, headstone e gold dust Isso aqui é o básico, tá? Você vai começar com a Philosopher's Stone Gente, como é um bom jumento que eu sou Eu esqueci de avisar pra vocês sobre a Philosopher's Stone Eu falei pra vocês, você precisa de tudo assim na vibe da Philosopher's Stone Mas eu esqueci de avisar pra vocês o que é que essa linda gostosa faz A Philosopher's Stone, ela é um item de troca equivalente também Como tudo nesse mod Basicamente são trocas equivalentes O que é que você faz? Você consegue trocar um item pelo outro Usando a Philosopher's Stone Por exemplo, eu consigo vir aqui em Utilidades Utilidades da Philosopher Posso trocar uma esmeralda por dois diamantes Um ouro por oito ferros Que é uma troca equivalente do que essas coisas são Entendeu? Na alquimia Na alquimia, isso mesmo Na alquimia você consegue trocar essas coisas por outras Então, tá vendo? Oito ferros, eu troco por um ouro Basicamente isso que a Philosopher's Stone faz Mas Giovanni, quando você passa o dedo assim nesse belo gramado O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Giovanni, me acontece Me explique, Giovanni O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, gente? É que ela também troca blocos Por exemplo, posso trocar essa terra por uma areia Olha que legal E você carregando ela Lembra que eu falei pra vocês que você consegue carregar as coisas? Eu, o meu tá aqui, tá Outpage up Mas eu não sei qual que você colocou O padrão é V, tá? Se você não tiver outro mod vai ser V Uau, Giovanni, mas que legal Você consegue trocar várias áreas por um bloco Nossa, mas vai fazer com terra? Que coisa podre Não Para de ser chato, jovem adolescente Você pode apertar 1 na filósofa foi Stoney E trocar aqui, ó No World Transmutation Tá vendo? Botei até em inglês pra vocês Pra vocês Pra vocês que vão ver Travei Vocês conseguem ver o que que a filósofa foi Stoney troca Tá vendo? Ela troca Stoney por como Stoney Glass Ela troca o como Stoney por Stoney Glass Aí você vai ver Ela tem várias coisas É uma veganice total aqui Dá pra você trocar areia Dá pra você trocar Muitas coisas Muitas coisas Muitas vibes Não é tanta coisa assim Ó meu Deus do céu Dá pra você trocar um Um óleo de carvão por diamante Não, jovem adolescente Não tem como Não 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 Mas basicamente Vou colocar a grama aqui de novo Porque aqui a gente não tá cantando A música da Anitta Pabllo Vittar Que acontece no deserto Muito boa por sinal E vamos pro vídeo Eu do passado Continua com eles aí O MC O Calma aí gente O Project E Ele é um mod de trocas equivalentes Então os itens do jogo Vão começar a valer números Você pode perceber aqui Tá vendo ali embaixo Tá? EMC Coisas do jogo Vão começar a ter números O granito custa 16 As areias custam 1 E cada coisinha no jogo Vale número Tem coisas que não tem EMC Eu vou dar um exemplo Aqui tem mods Também todos Vários mods tem EMC Tá? Tô com um modpack aqui Da série Tá vendo ó O Pie of Fertile Soil Do Atom 2 Não tem EMC Já o Jungle Painting Frame Tem EMC Que é 68 E já falei Por que que esses números Eu vou ter que reagir ao capitalismo Vender leite condensado Igual o bolsonário Não gente? Os números Eles são basicamente Trocas equivalentes Então quer dizer que eu consigo trocar 68 pedras Que valem 1 MC Por um Jungle Painting Frame Que que significa que um Jungle Painting Frame significa 68 pedras Vou tentar exemplificar essa aqui melhor pra vocês aqui Essa aqui é a Transmutation Table Transmutation Table Você vai precisar do que gente? Vai precisar daquela bola que eu ensinei pra vocês Que é essa aqui A Philosopher's Story E vocês vão fazer Tá no cheat mode Calma aí Basicamente assim Obsidian X-Eleth Story E a Philosopher's no final No meio Basicamente você vai criar a Transmutation Table Que é essa mesinha aqui Que você vai trocar coisas Equivalentemente Eu tenho 4 milhões de MC Porque eu taquei essa Taquei alguma coisa aqui Que eu não lembro o que Mas eu vou tirar Já vai saindo Tô tirando aqui Agora eu tenho 1 de MC Eu tenho literalmente 1 Giovanni Eu vi que a pedra vale 1 MC Então quer dizer que Se eu colocar aqui Eu vou poder tirar uma pedra Não Você não pode tirar uma pedra Porque você não deixou a mesa conhecer a pedra antes A mesa tem que falar Hum que interessante Tipo se eu conheço a pedra Eu vou conhecer também Então você taca aqui Desse lado Que ela vai aprender A pedra Aí agora você consegue tirar uma pedra Ficou 0 Viu Beleza O que acontece Você viu que eu tinha 1 pedra Virou 2 Por que? Eu deixei a minha pedra aqui E tinha 1 de MC Que vale a 1 pedra Então eu peguei 1 pedra Eu posso tacar essas 2 pedras Nesse foguinho aqui Que eu vou Queimar Giovanni apareceu uma terra ali Um grass block Por que? Porque eu já tinha aprendido Grass block Eu posso até colocar aqui Se eu não me engano Ele desaprende Agora não tem mais grass block Eu vou Vou colocar Vou colocar uma pedra E vai ver que não vai aparecer o grass block Por que? A pedra vale 1 O grass block vale 2 Preciso de 2 pedras Então vamos lá 2 pedras Vai valer 1 grass block Será que aqui? Aqui embaixo Lembrei Não tem grass block Por que? Porque eu desaprendi o grass block Eu posso desaprender a pedra também E aprender o grass block Vamos lá Vou desaprender a pedra Desaprendi E vou queimar o grass block Tá vendo? Não tá aparecendo pedra Por que? Porque eu desaprendi a pedra Vou aprender a pedra de novo Vou tirar Se você não quiser queimar ela Você bota desse lado Se você quer queimar Ataca aqui Tá vendo que agora eu tenho 4 MC Então eu consigo pegar quantas pedras? 4 pedras Olha que legal Iiii Beleza galera O básico do mod É a Transmutation Table Mas Giovanni Você falou que o básico era no carvão Sim eu sou burro Mas não tão burro assim O carvão Você vai fazer o que? Você vai transformar carvão Em outras partes do carvão No Alchemical No Mobius E no Alternate Full Que são todos combustível Todos eles são combustível Lembre-se disso Deixa eu ativar isso aqui Não tinha ativado Que susto Se eu não me engano Ele já Coisa Mas tá Ele vai quebrar Automaticamente Mas tá O que que acontece? O carvão A gente vai pegar carvão A gente precisa de muito carvão E vai transformar Nesses outros carvões Ai gente Eu vou desativar isso aqui Eu não vou nem desativar Eu não vou aprontar nada Porque depois eu vou explicar Isso aqui pra vocês É melhor Beleza gente Vamos continuar Por que eu preciso Desse carvão hein Giovanni? Pra você poder começar A gerar seu próprio MC Você consegue gerar MC Naturalmente Tacando Calma aí Que tem esse lado aqui Tacando coisas Que tem MC ali ó Tá vendo ó Agora eu tenho tudo isso aqui de MC Porque todas essas coisas Que eu joguei ali Tem MC Então Quando você tem sei lá Um diamante Tá vendo que eu peguei Um monte de pack De grama Porque a grama vale 2 E quando você Falar uma coisa muito cara Que você tem E você só tem um E essa coisa tiver MC Por exemplo Um diamante O diamante Ele vai 8.192 MC Eu posso aprender o diamante E pegar mais diamantes aqui Tá vendo? Basicamente você consegue Multiplicar as coisas Trocando elas Equivalentemente Isso é roubado? Isso é roubado Porque você pode criar Farm de numerozinho Esses aqui são Energy Collectors Os Energy Collectors Coletam energia Daquele da solar Da Solix Aqui A menina Sol E transformam em EMC Tá vendo? Esse aqui Ele tá transformando em MC E tacando pra esse baú Que é um Energy Condenser Um MK2 O MK2 você consegue Trazer com o que? Com aqueles carvão Que eu tinha falado pra vocês Tá vendo? É basicamente carvão Então você consegue Pegar essa energia E transformar em numerozinhos Então Giovanni Tem energia aqui Certo? Tem EMC Tem 8.000 Como que eu faço Pra tirar isso aí daí? Eu posso colocar um diamante Aqui do lado Ele vai Ele vai Começar a gerar Um diamante Quando chegar no MC Do diamante 8.192 Ele vai gerar Esses aqui Os Energy Collectors Eles são feitos Dessa maneira aqui Tá no cheat Ele tem O Energy Collectors MK1 Que você vai usar Um bloco de diamante É meio caro no começo Mas compensa O MK2 Que você vai usar O Dark Matter Que é um bloco de diamante Cheio de Alternate Furious Alternate Furious É o Alternate Furious E o último Que é o Energy Collectors MK3 Esse aqui é mais complicado Cada coisa É complicado Mas vale a pena Tá gente? Vale muito a pena Você gerar numerozinho Tá vendo? Tô multiplicando Esse diamante aqui Deixa eu dar um O que que esses aqui são? Os Antimaterras Os Relays Eles basicamente Eu vou explicar Eu expliquei melhor Ele no vídeo Que eu ensinei Como fazer a Farm de MC Mas você consegue Conectar vários Desses Vários Dessas meninas aqui Dessas fofas Dessas amorosas Num único Relay Você consegue Conectar vários Num único Relay E conectar num único MKDenser Aí eu tenho Três meninas Num único Relay O Relay Tá aqui do meio É o Relador E beleza Eu expliquei melhor Esse aqui No vídeo Do MC Então eu não vou Explicar aqui Muito bem No vídeo Que eu ensino A fazer uma Farm de MC E agora vamos Para as outras Funcionalidades do mod Galera O mod adiciona Muitos itens Para você Mexer e trabalhar Tem as suas armaduras Que são Muito fodidas De forte Essa aqui É bem Filha da puta E ela tem Night Vision Ela tem Night Vision Eu vou colocar aqui Eu acho que Dá para mostrar Para vocês Dá para mostrar Tá falando Que é Shift Shift Deixa eu ver Eu acho que tem Que trocar o controle L Shift Right Left Shift X Tem que trocar Provavelmente o controle Aqui Eu já troquei Alguns Que eu tenho Coisa Para mostrar Para vocês Olha Eu coloquei Em outras Outras meninas Aqui Mas vamos ver Armor Effects Aqui Eu vou Em vez de colocar O X Eu vou colocar Alt Home Pronto Vamos lá Alt Home Alt Pedal Alt Pay Up Alt Home Step Assist Olha Olha o jeito Que eu estou rápido Alt Home X Fechei Meu Minecraft De novo Mas tá Basicamente Você vai Modificando ali E você consegue Olha como eu estou Rápido com essa armadura Estou muito rápido Beleza galera Vamos continuar agora Tira essa porra Gente Voltei aqui A próxima parte do vídeo Eu tive que Estou tendo Que regravar Então estou regravando Essa parte Porque eu perdi O arquivo inteiro Porque esse lindo Gravador Ele travou tudo Estava parecendo Seu robô do Bolsonaro Tava uma travação Horrenda E vamos começar Agora Peguei aqui Todos os itens Que eu tenho que mostrar Para vocês ainda Hoje E vamos lá Giovanni Giovanni Eu estou aqui Fora de casa Quero consultar Minha conta bancária De vários numerozinhos Como que eu faço isso Giovanni Não tenho Não tenha medo Seus problemas Acabaram Samsung e Apple Se uniram E trazeram aqui Para vocês O Transmutation Tablet O novo tablet Da linha Transmutation Olha que legal A gente tem aqui O Transmutation Tablet Que você consegue Acessar de qualquer lugar A sua conta bancária De numerozinhos Estou aqui em cima Dessa árvore Muito longe De casa E acessei Olha que legal Vou pegar vários trigos Uhul Bem acessível Vários vocês conseguem E eu até gostaria O Craft Vou mostrar O Craft Vai para o game Me xingar Está de muito Dark Matter Ou seja Carvão Então eu falei Que a base do Carvão Era para tudo Você me xingou no começo Porque eu não falei Mas nunca Carvão Vamos para o próximo item Então bem rápido Bem cheiroso Eu tenho aqui para vocês As Amulets O Volcanite Amulet E a Evertite Amulet Que são basicamente Baldes infinitos A gente pode vir aqui Deixa eu quebrar isso aqui Que isso aqui é spoiler Beleza Quebrei A Evertite A linda Fofa e cheirosa Balde de água infinito A Volcanite Balde de lava infinito Só que Nossa É só um balde Não meninos e meninas Você consegue Arremessar isso aqui Pá Pum Ó Joguei água lá No Quintos Inferno Vou tacar aqui embaixo Pum Viu E você consegue fazer isso Com lava também Você consegue arremessar Mas Giovanni Qual que é a tecla Para eu arremessar A tecla Padrão Giovanni Não lembra Mas é essa aqui embaixo File File Projectile Projectile Você consegue trocar Eu coloquei o alt page down Porque eu vi algum vídeo Aleatório na internet E quis colocar o alt page down Tá meu alt page down E basicamente Esses são os amuletos Próximo Eu tenho aqui O what a flowing time Eu vou voltar Usando uma fornalha Para demonstrar Giovanni Eu tenho muitos problemas Em casa Que eu realmente O que que eu quero Giovanni Eu quero acelerar o tempo Eu quero porque Eu não estou aguentando mais O tempo está passando muito devagar Está vindo Quero mais contas bancárias O que que você faz Você vai precisar de duas coisas Primeiro você vai precisar De o dark matter pedestal Que é um pedestal De dark matter caríssimo Que é o que? Carvão Então basicamente Muito carvão Muito diamante Você consegue fazer o pedestal E depois você vai precisar Do what a flowing time Que é o que? Carvão Com obsidian Com relógio É várias coisas Tem várias coisas envolvidas Tem várias coisas Vou botar um time set aqui Ficar tudo claro Tudo clean Continuando Você vai colocar o pedestal No lugar de sua preferência E tacar o relógio lá em cima Não Você tem que carregar ele Porque aqui nos nossos aparelhos Project E Samsung Mais iPhone Mais Apple Mais LG A gente tem aqui o carregamento Automático Apertando Alt Page Up Que é o V E se você não tiver Nenhum mod Você pode trocar ele aqui No charge Tá vendo? Troca aqui Lá em controle E você vai fazer o que? Vai colocar o relógio pra girar Colocou o relógio pra girar? Taca fogo Você vai clicar direito Taca fogo E bum Tá tudo rápido agora Mas Javori Como que eu sei que tá tudo rápido? Vamos pegar aqui umas carnes Vamos pegar uns porcos Ó Vrau 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 Mas tá muito lerdo ainda Javori Eu quero mais rápido Não tenha problema Javori Eu quero mais rápido Eu vou tá pegando aqui Você pode fazer vários reloginhos Ó As cachorras da vizinha Começou a gritar Padrão né Todo vídeo tem Vou aumentar aqui ó Tô errando os comandos Que eu mesmo programei Vrau Vrau Pou 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 Giovani Vrum 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 Vários vrum pra você Então basicamente é isso Que o Relogitics Faz Tá bom? O Relogitics Próximo que eu tenho que mostrar pra vocês É aqui O Destruction Catalyst O Destruction Catalyst Basicamente que ele faz Destruição Ele quer destruir tudo Ele é destrutivo Eu clico aqui ó Destruiu quem amou Ó Pou Destruiu Mas Giovani Ele tá carregado Não tá Giovani? Sim Porque o Destruction Catalyst Normal Ele faz uma destruição Básica Tá vendo? Ela é básica Mas esse aqui ó É Xabral Ah Susto Xabral Continuando gente Chegou aqui visita Mas rapidamente Já continuei Que a gente aqui é rápido E vamos pros próximos itens Que aqui tem muito item pra mostrar Continuando com o nosso pedestal Mais caro do que o show do milhão A gente tem aqui o Repair Talisman Mais um talisman pra mostrar pra vocês Volta de dia Você vai colocar o talisman E vai colocar o repair em cima O que que o repair faz? Ele repara itens Eu vou estar pegando uma gold pickaxe Pra mostrar pra vocês Vou estar colocando aqui no game mode zero Que é o game mode da tristeza da sobrevivência E vou estar quebrando essas belas rochas que aqui encontram Calma aí Ele não tá ativado ainda Lembra que o pedestal Pra ele tá ativado Você tem que botar fogo no pedestal Como Giovanni? Clique direito no pedestal Se eu cair nesse buraco Eu vou morrer queimado Vou morrer queimado Mas não irei fazer isso Vamos lá A gente vai clicar direito aqui Não precisa carregar esse E ele vai recuperar a minha picareta de ouro Então tá vendo? A minha picareta ela tá sendo recuperada Por causa do repair talisman Ele é muito, muito rápido Ele recupera um a cada Ele recupera um de dubriedade a cada um segundo Um tique se eu não me engano E basicamente ele é muito útil Isso aqui é muito, muito útil Você consegue também equipar isso aqui dentro de você No negócio do Baubless se eu não me engano É o... aquele inventário do Baubless Eu esqueci como que abre Aqui ó, aqui ó Essa aqui ó No Baubless Eu não lembro onde ele fica Mas você consegue... Aqui ó, você consegue... Tá vendo? Você consegue equipar ele dentro de você E eu acho que ele já vai recuperando Deixa eu quebrar isso aqui Vamos ver se ele recupera pra mim Dentro do Baubless Tá dentro do Baubless Recupera dentro do Baubless Ou ele pode estar na minha mão também Eu não sei, deixa eu ver Vou fazer outro teste, ó Dentro do Baubless ele recupera Tá vendo? Isso é muito útil, muito roubado Portanto, faz E depois me fala o que você achou Olha, é muito... E gente, é muito fácil de fazer Você vai usar esse aqui Que isso aqui é bem facinho também E você consegue o Repair Tool Continuando A gente tem aqui mais um Que é o Ignition Ring O Ignition Ring, gente Ele é um item muito, muito legal Ele taca fogo em todos os mobs Que estão ao seu redor Ó, vou colocar aqui várias vacas Várias vaquichas Várias vaquichas E como diria a grande poeta Do século contemporâneo Marília Mendonça Taca fogo no cabaré Você liga Não é a Marília Mendonça Fala isso, mas ele taca fogo Em tudo que tiver ao redor Ele queima É muito útil aqui pra proteção Tá bom? E é bem protegido Bem proteção mesmo Uma coisa bem protegida E tem um puta de um grifo Aqui na minha casa Sai fora É uma mantícula, na verdade Sai fora Eleitor do Bolsonaro E continuando A gente tem aqui O Harvest Goodless Band O Harvest Goodless Band Ele tá aqui ativo já Então eu não vou colocar Ai Jesus Que medo Sai fora Vai queimando tudo mal Então gente O Harvest Goodless Band Esse aqui Basicamente o que acontece Ele colhe e crop Automaticamente Os crops Ele cresce mais rápido E já altamente que colhe Tá vendo? Viu? Viu? Por causa daquela putinha ali ó No seu inventário Ele também pega Tá? Mas você É bom você deixar ele no pedestal Porque ele vai pegar em área É muito mais útil Muito mais chique Tenho mais um pra mostrar pra vocês Tenho mais um pra mostrar pra vocês Eu tenho o Sifted World Ranging Gale O Sifted World Ranging Gale Ele vai dar uma luz Nos mobs que tiver perto dele Deixa eu ver se eu consigo ativar Ele não Pera que eu traduzi errado Ele não vai dar uma luz Ele vai tacar um raio Então gente Esse é o Sifted World Ranging Gale Que é esse aqui ó É o branquinho ó Super É pena É pena pra fazer ele Bem facinho Bem facinho E gente Basicamente Esse aqui foi o mod Eu espero que vocês tenham gostado Tive que regravar essa parte Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o like Comentar o que eu chupo pra ver E comenta E vai nos outros vídeos do canal Gente Eu tenho muitos vídeos legais aqui no canal E eu tô triste Porque o segundo episódio da série Nem chegou a 300 visualizações ainda Então dá uma ajudinha lá Tá chegando a 5 mil o canal E quando chegar a 5 mil Tem modpack Tem modpack Ou de tecnolog... Ai que susto Ah não filha da puta Tem um modpack de tecnologia Ou modpack leve 3 Sim 3 Daqui a pouco vai estar no 27 Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui